E levo todas pro colchão, me pôde espanhol, respire, tuca o louco e tava lá, eu pergato, eu perguntei, cura, cura de pé junto que não encontrou ninguém Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e na 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 Quando o grave faz dor, a gata quer jogar e na 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 Tá falando que me ama, mas amor de vagabundo é só na cama Então para de besteira, para com essa ideal, é você que me namora Sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim, pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segrede, mas eu vou confessar, se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, eu vou confessar Bota o fuzil pra cantar papum Bota o fuzil pra cantar papum Bota pra cantar papum Bota pra cantar papum Troquei meu Playstation por um Fuzil na badolim E o ciclopsa ranel Com fuzil na badolim O cara de mar Ô maravilha, ô que delícia Ô maravilha, ô que delícia Vai Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do pico Tá toda, toda se divina Empurra, empurra lá na treta Dentro do caô Hoje vai ter putaria Dentro do caô Convido a fechar do rio Sampa quando vai show De lado De quatro Vai a música E aí, de todo E se um dia eu descer Bota a chanta pra subir Bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Sei que tu gosta do brabo Quando te pegou Se a sonha na frente do paredão Toma a bota da ladrão Na 120 BPM E esse risco é maior onda Toma 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 Toma